A polícia precisa de ajuda A polícia precisa de ajuda Provavelmente tem mais deles lá dentro Vocês ficam aqui Alguém estava com pressa Se feriu Eu estou bem Mas você tem que achar o senhor Stendish rápido Aqueles caras mascarados sequestraram ele ou forçaram a subir Ele mora na cobertura Tá bom, espera aí Que bom que você está aqui Eu não acho meu carro Eu jurava que tinha parado nesse andar Eu não acho que você está aqui Eu não acho que você está aqui Este lugar está aqui A tranquilidade Para você Este lugar é um O Pedro Começa A 용en Atenção! O que é isso? Espera, vocês trabalham aqui também? Esse prédio leva muito a sério o estacionamento. O que é isso? Boa luta, 10 pelo esforço. Elevador não vai rolar, eles sabem que eu tô aqui. Mas talvez dê pra subir pelo vão do elevador. Deve dar pra chegar até a cobertura por aqui. Se eu chegar mais perto... O que é que é que é? Não há um escuridão. Não há uma escuridão. Eu vou continuar. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Quase lá. Melhor ficar fora da luz. Vamos lá. Tem que haver algum problema. Alas foram foram feitas de zonas. Não tem problema. Agora temos o tempo. Alas foram feitas de zonas. Não tem problema. Agora temos o tempo. Agora é o tempo. Com calma Prédio alto Bombas de fogo? Sério? Prédio alto Bombas de fogo? Sério? Nada O Stander está ali Pronto E agora? Coloca a sua senha Ele parece nervoso Acho melhor eu acabar com ele Tenho que liberar o local antes de falar com o Stander Estou me fixado Estou me do OK Estou mais sem fazer Por favor, todos os diem Estou em seguidinho Estouando Sol em seguida Sinceramente, isso aí ficou melhor quebrado. Tá bom, liberado. Espero que o Stendish esteja bem. Tchau, Tchau. Ah, 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 ah. E essa peça quitaria minhas dívidas estudantis. Vamos tentar de novo. Agora está seguro. O que eles queriam? Só históricos financeiros. Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é. O Sr. Osborne já injeta dinheiro nisso há anos, mas ele mantém o projeto em segredo. Eu sou o único que tem registros dele. Não mais. Parece que eles copiaram alguns relatórios para um servidor seguro. Informações de pagamento a um Dr. Isaac Delaney? Quem é ele? Por que? Sinceramente, eu não sei. Abaixo! Vai, vai, vai! Espera! O elevador! Segura! Quase! Peguei ele! Eita, caí mais devagar! Peguei! Você está bem? Tô! Acho que sim! Tô! Que bom! Que bom! Olha, para um posto de elevador aqui é bem legal! Tô! Oi Yuri! Você está bem? Tô! Mas não tirei muita coisa do Standish antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair. Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto. Porque ele sabe sobre o bafo do diabo. É! Seja lá o que for isso aí. Tô tentando descobrir. Acho que tem uma pista. Uma pista? Parece um policial falando. Você quis dizer... Agente Spider? Ah, Yuri? Foi justo.